Outro 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 Manhã Manhã A fé A esperança Eu renasci. Olhei, meu mestre, meu salvador, e pude contemplar o verdadeiro amor. Senhor, não te esqueças que eu estou aqui. Senhor, fique bem perto de mim. Eu quero transformar o meu viver e te adorar. Eu quero sempre, sempre te amar. Se acaso algum dia eu sofrer, tormenta a solidão que eu te esquecer. Senhor, venha me ajudar e faça com que eu torne logo a te louvar. Senhor, não te esqueças que eu estou aqui. Senhor, fique bem perto de mim. Eu quero transformar o meu viver e te adorar. Eu quero sempre, sempre te amar. Senhor, não te esqueças que eu estou aqui. Senhor, fique bem perto de mim. Eu quero transformar o meu viver e te adorar. Eu quero sempre, sempre te amar. Te amar.